Música Oi gente que é a vísceram muito antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o último, o terceiro episódio da nossa série de Batalha das Toys E é o seguinte galera Eu fiz aqui o meu full Dima tá E o Pedro me deu a espada sharpness que ele fez pra mim Pedro, é o seguinte Eu tenho aqui uma poção de stancher da Benji Uma poção de regeneration pra atacar A minha poção de strange é de bebê, isso vai atrapalhar um pouco Tem uma de speed pra gente beber, que vai ser ótimo, tipo muito bom na água Isso aqui eu vou jogar fora, que isso aqui não vai ser útil Ô Bibi, me empresta uma maçã de capiroto Sim, sim, vou dar uma capiroto pra você E também eu vou te dar 5 maçãs normais, tá? Tá Valeu Pedro Poção de visibilidade, pô Os cavaleiros visíveis Os cavaleiros invisíveis Meu Deus Ó ele já, Pedro, já consegue tacar a flecha lá? Cedo, licença, licença Vai Eu tô sem uptify, não é o problema Não vai enxergar não Meu Deus Lá chega Lá chega Quase Cadê o arqueiro que você falou que você é, Pedro? Não enxerga Calma aí Guia um pouco, guia um pouco, vai, vamos Calma Não, tá, vai você, vai você Não, não faz, não gasta, não gasta Sou burro Só tinha esse de bloco, só Tá Ah, boa, Pedro Deixa eu fazer ponte aqui Tá, eu não tenho muito, mas acho que já vai dar pra ajudar Tá, Bibi Ah, Pedro, você tem madeira? Eu tinha, né, até agora Não tem mais nada? Não Tá Faz o seguinte A gente vai ter que pegar madeira Como? Pra que que você quer madeira? Porque a gente precisa fazer barco Bibi Estão tacando flecha? Vamos tacar flecha Tá, volta pra cá então Pedro Oi A gente precisa A gente precisa de madeira Ui, olha lá, guerra lá Tá lá na treta? Não, é lá na frente, olha lá Caraca, calma Aposto que lá é do vírus Sim, tem que ser o vírus Que tá na nossa frente Ó, é o seguinte A gente vai precisar pegar madeira Vamos fazer o seguinte Como? Só que a gente tá muito isolado Tipo Hum, você disse isolado Tá, então Fazer o seguinte Ah, tinha uma ideia, tinha uma ideia, tinha uma ideia Eu vou pegar o pé da torre Boa Mula Eu vou pegar o pé da torre, tá ligado? Então vai, Bibi Vai que vai Não, não é É aqui, é aqui, é aqui Fica aqui em cima, pelo amor de Deus Vou pegar o pé da torre Bibi, os caras Tá atacando ali Ninguém tá vindo pra cá Bibi, Bibi, Bibi Ferrou Aí, boa Tá É, lá é o Pock e o vírus Mano, minha Celeste não chega lá, Bibi Não chega Bibi, não chega, minha Celeste Boa Aê GG Bibi, Bibi 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 Boa, Bibi Boa Usou a cabeça Garantimo, garantimo Ó, vírus E o Pock atacando lá Acho que a coelha é o Coisa E o... Coisa no caso total É Tá Ai, que tenso, velho Mano, vamos tacar o Enderpeel e chegar de surpresa? Acho que não chega, hein Guia mais, guia mais, guia mais Deixa mais Fala que eu tô só putifying, velho Tô mais cego que o... Quem é que o Zaki não vai atacar? Hã? Quem é que o Zaki não vai atacar? A coelha total Tá, beleza O Pock morreu Hã? Pode dar risada? O vírus tá sozinho O vírus tá sozinho Nossa, como que o Pock morreu? Bibi, eu juro por Deus A flecha não chega Eu tô ficando muito puto com essa flecha Tá ligado Pock morreu Vai dar pirata Aí, vai Bibi, vamos atacar eles, Bibi Vamos atacar o Enderpeel Tá, peraí Não vai dar pra acertar, Bibi Se a gente não acertar, ferrou, mano Nossa, lá, 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 lá Acertou Ó, a treta lá Ó, derrubou um Bibi, quer saber o que a gente pode fazer? Que? Fica na nossa Fica na nossa? Fica na nossa Tá Calma, espera Fica na nossa Ai, cara Espera um pouco Espera o negócio Vai guiando Você não tem mais bloco? Não, não tenho mais nada Ó, tem alguém ali, velho Vamos focar aquele Vamos focar aquele Vamos, calma Mas como a gente vai pegar aquele lá? Ah, ele tá fugindo com o barco Tá fugindo com o barco Não vai dar Mano, é o gag Eu falei que o barco era muito bom, velho Nossa É muito bom o barco É extremamente bom Bibi, eu tô preocupado A gente não tem nada de bloco É o seguinte, Pedro Eu acho melhor a gente ir pra lá Tipo, ir pra lá e subir pela água Faz o seguinte Fica aqui, fica aqui Fica aqui Fica aqui Tô indo lá Seguinte, seguinte, seguinte Seguinte, seguinte Arrisa com o Enderpeel Taca o Enderpeel Sim, eu taquei Enderpeel Só que lá embaixo Você é tonto Você deve ter tacado Sabe aonde? Ah Não no pé da torre É tipo, na linha Que eles fizeram ali Que você ia bater a cabeça E ia ficar na água Sim, sim Eu taquei Só que o porém Que a gente tava alto Você não vai tirar o PP agora, né? Não, eu vou subir Eu vou subir na ilha deles Ah, pô, sobe Eu dou o TP em você Sim, exatamente Isso que eu vou fazer Tem alguém em cima da Velho, não Tem ninguém Então, tipo, tretando Tem quatro pessoas lá embaixo Tretando Uma que é o vírus Acho que tá lá na frente Parado, né? Que o Pokém morreu O Pokém morreu, tá? E só sobe, só sobe Bom, pelo menos o vírus Agora sozinho, né? Tipo, o cara que a gente Mais tá com medo Se vamos dizer assim, né? Bibi, 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 bibi Calma Vai, vai, bibi Sobe, bibi Por que eles tão voltando pra cá? Vai, bibi Não tô não, tá não, tá não Sobe Tô subindo, tô subindo Tô subindo Ô, por quê? Ô, por quê, o quê? Bibi, agora eu vou usar TP em você De fomo O que tem esse bauzinho aqui? Trinta irons Opa, dropper, bibi Eu posso pegar esse dropper E usar pra gente Pra gente guiando Vem, 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 vem Cuidado Muito cuidado Muito cuidado Vem, 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 vem Ó E aí, Zika? Quem é aquele ali, bibi Que eu não deixei jogando? É o vírus, é o vírus, é o vírus Ele tá atacando flecha Tá atacando flecha Volta Só volta Corre Boa Vai virar Tá, calma aí Bibi, tá todo mundo lá embaixo Só tem um vírus aqui Se a gente tacar ele lá É tipo assim Lá embaixo tá o tubarão Então se a gente tacar o vírus Bibi, fique esperto Se não tem ninguém subindo isso aqui, bibi Despensar, despensar, despensar Não tem ninguém subindo aqui Olha lá, olha lá O G morreu O G morreu O G era time de? O G era time do Gag Tá, beleza Vamos tacar coisa do vírus A gente tem que focar ele, velho Provavelmente ele tá bom de item Bibi, você não tem nada de flecha, de arco? Não Tá, Bibi, calma Vírus Vírus não Pedro, é o seguinte Se a gente tacar no bagulho de pedra A gente consegue acertar E vai cair no obsidian Seguinte Come o capiroto Tá, vou tacar o duplo ainda Posso tomar Não, não, não Sai, sai, sai Volta Posso tomar a poção de Strange E focar o vírus? Se eu precisar de ajuda Eu te aviso Você não vai Você vai Mas você vai tomar a poção do capiroto? Vou Amazon? Pra enfrentar ele? Vou Sim, se eu precisar Na verdade eu vou, sim Eu vou Você não quer deixar eu? Não, não Eu vou Eu vou Vai Três Não, Bibi Vai eu ir Dois Não, Bibi Um Tô indo Taca certo, menina Imagina eu errar Ai, eu vou ficar puto Tomar três mil dano de queda Vai, Bibi Vai que é sua Vai que é sua Fica no shift Cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê, cadê? Calma, calma Tô rebentando Tô rebentando Ele tá tomando muito dano Por causa do Strange Tá tomando muito dano Por causa do Strange Vai, Bibi Vai, Bibi Olha o Interclick Olha o Interclick Aprendi Aprendi o Interclick, hein Não, não Vaza, vaza, vaza Calma, vai morrer Vai morrer Se bem que não Porque Ah, mano Meu Deus Olha esse vírus, mano Ele tá bugando todo o bagulho Você tá matando aí, Bibi Calma, calma, calma Mano, eu tô com o Impulsão do Strange Só que ele não morre Ele não morre Ele não morre Preciso de ajuda Preciso de ajuda Ai, ferrou porque eu caí Calma Bibi, se joga na água Eu tô aqui Só que o Total tá aqui embaixo Tá todo mundo aqui focando Eu tô com o Strange Ele morreu pro vírus Olha o Total, o Total tá sem capiroto Vou matar o Total Mata o Total, mata o Total, mata o Total Me ajuda, me ajuda, me ajuda Ele vai tomar capa Ele vai tomar capa Não vai tomar, não É maçã normal Maçã normal Vou pegar ele Bibi, olha o Gag atrás Olha o Gag atrás Putz, tá com o Enderpool Onde que ele foi? Onde que ele foi? Ele vai pra frente Ele vai pra frente O Enderpool funciona na água? Sim, funciona Putz, sabe do céu? Porém, eu não sei onde ele foi, mano Eu ainda tô com o Strange Eu tô com o Capiroto Mano, eu vou no Gag Eu vou no Gag Vai no Gag, vai no Gag Você se considera com ele? Eu acho que eu consigo no Gag, mano Porém Cadê o Total, velho Eles tão fugindo muito Ah, o Gag tá embaixo Ele tá em cima de mim Ele não viu Ele não viu que eu tô embaixo dele Ele não viu que eu tô embaixo dele Olha esse Gag, mano Olha esse Gag Ah, ele vai tá caindo pior agora Toma, 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 toma Toma Vai, Bibi Ah, ah Comando o Gag Comando o Gag Vai, Bibi Ah, não Tá embaixo de você, embaixo de você Embaixo de mim? Sim Meu Deus, eu não tô vendo nada, mano Tá tudo escuro Não, relaxa Vai, vai, vai Eu fui, peraí Putz, tô vendo nada Quem que tá aqui, mano? É o vírus? É eu aqui Vírus tomou cap Vírus tomou cap Brincadeira Sai daí Você tá tomando pra água Tô não Tô não Vírus tomou cap Dá, eu tô com o Strange ainda Eu tô com o Strange Só que se... Ele vai matar Ele vai matar Calma, corre, Bibi Bibi, corre, corre, corre Ele tá com cap, né? Mano, deixa o efeito da cap sair Que a gente vai ter ele com ele Um e que aí vai acabar meu bagulho de Strange Falta que ele vai me focar Eu tenho uma Enderpeel ainda Pronto, pronto Mano Não, Bibi, corre, corre Calma, calma Ele tá com cap, ele tá com cap Só acabar a cap dele que ele tá ferrado Sim Bibi, só corre Oxi Olha o Gag aqui, veio ajudar ele Vem cá Pedro, Pedro, volta pra nossa toy Vem pra nossa toy Vem pra nossa toy Tá com cap, tá com cap, tá com cap, tá com cap Ah, não, não Gag Não vale Corri Corri, corri Os caras não tão se atacando É, os caras não tão se atacando Não vale isso Caraca Eu vazei muito rápido, velho Calma Tô voltando pra nossa toy Tá, eu tô tentando voltar Velho, eu corri muito zica dos dois Tipo, os dois não tavam se atacando, sabe? Meu Deus, calma Tô indo pra cima Boa Pode Tô aqui no pé da nossa toy Tá, eu tô chegando aí, Bibi Boa Bibi, pra mim Eu tô sem capiroto Ó, ele tá tretando com o Gag? O Gag tá tretando com... Não, não O vírus tá atacando flecha em você Só que o vírus já tá acabando a cap dele Então agora já era pra ele Você já tomou sua cap? Eu tomei Tomei, tipo, à toa Porque... Ó, é o seguinte É o seguinte Eu tenho três maçãs Eu tenho três Poção de speed Poção de regeneração Morreu pro vírus? Sim, só falta o vírus Calma, ele tá com cap Ele tá com cap Ele tá com cap Ele tá com cap A coelha tá viva, não Não, não tá, não É só a gente e o vírus Pedro, é o seguinte Vem cá, vem cá Fica aqui, fica aqui Vou até fazer uma basezinha aqui É o seguinte Eu tô com... Ó, eu tenho De dano instantâneo Speed Me dá isso aí E regeneração Me dá isso aí Você vai acertar nele, tá bom? Tá Ai, caiu Devo... Eita, não tá comigo Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Toma e toma Vamos matar esse moleque Vamos matar esse moleque Meu Deus, ele vai matar Ele vai matar Não vai, não vai, não vai Ele tá com cap O que que ele tá? Ele tá com cap Ele tá com cap Calma Calma Nossa, bebê Moça Calma, ele tá com cap Ele tá com cap Tá forte, tá forte Ele tá com cap Não tem como Não tem como, ele tá com cap A filha da mãe tá forte Vai, bebê Calma Corre, bebê Só corre, 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 corre Ele tá fugindo de mim, velho Por que que ele tá fugindo de mim? Ele tá com cap Deixa a cap dele acabar pra ele ver Meu Deus, velho Calma Muito dano Calma Vou ali pra ali Vou ali pra ali Ele tá com força Ele tá com força Pronto Vim pra cá Agora vai ser difícil você chegar aqui Porque eu acho que ele não tem Só bebê? Não Jô Soares Vim, ele tá atacando flecha Opa Pô, ele tá usando o arco encantado, mano Ué, eu não peguei seus itens, velho Por que, velho? Se eu tivesse pego seus itens Não, calma Ele tá atacando flecha em mim Tá errando, tá errando Tá vindo pro outro lado agora Ó, tá errando por quê? Vai, Vibi Ô Meu Deus, caí Puts Vou tomar uma ação Ele tá com força Tomou capiroto Já era Ah, tomou capiroto? Tomou Ah, mano Pelo amor de Deus, vírus Ele tem um estoque Ele tem um estoque Não, vou fugir com o meu estoque de enderpeel também Vou fugir com o meu estoque de enderpeel Chora pra nós, vírus Ele não tem enderpeel Isso que é o da hora Olha, ele tá com o Lucky Ele tá com o Lucky É, ele tá com o Lucky de arco Lucky arco Lucky arco Lucky arco Não vale Tô não, pô Ele deve tá com, tipo, força 1, assim É Power 1, sabia? Todo mundo pega o Power 1, velho Não tem como Eu tô com muito enderpeel Isso que é o bom, tá ligado? Aham Meu Deus, ele tá vindo pra cá, velho Ele tá vindo com o barquinho, você Vou afundar, vou afundar Vou afundar Sem choro, vírus Não, não, não Sai, sai Cadê, 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 Cadê Acho que já taquei Boa Só corre Chora, chora Chora pra mim, enderpeel Ele tem muito mais maçã, velho Mano, o ruim é que ele fica indo pro fundo do mar, velho E eu tô perdendo muito, tipo, dano Olha, acho que eu vou cipar uma mãe agora Por quê? De afogada Nossa, morrer afogada nesse jogo vai ser osso, hein Vai ser, tipo, a escroto que morreu afogada A Bibi A Bibi Ah, vou morrer Já era Já era Não, Bibi, tá só Juro, vou morrer Morri Tá só Mano, ele tava muito forte Três De capiroto Filha de uma mãe Filha da mãe Meu Deus, mano Meu Deus, cara Pô, ele me deu dois hits Dois Meu Deus, meu Deus, meu Deus Acho que ele tinha aquela strain de dois, sabe Sim, ele tinha Ele tinha strain de dois E ele também tinha Umas trinta capiroto, no mínimo Nossa, o vírus tava forte Mas beleza, galera Essa temporada vai ficando por aqui Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá bom Deixa os like favoritos Escrevam o canal que é muito importante Escrevam o canal do Pedro e de todo mundo que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês e Falou